Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, beleza galera? Então pessoal, estou instalando aqui um farol de milha no Monza Para você que quer estar fazendo a instalação aí, talvez em casa Vou estar explicando para vocês aqui um pouco da instalação que estou fazendo aqui, beleza pessoal? Então pessoal, é o seguinte Coloquei no chão aqui só para dar uma simulada como se estivesse aqui Já fiz ali o corte, do outro lado também O outro farol de milha está ali Pessoal, é o seguinte Aqui pessoal, esse farol de milha, ele não é o original para esse carro O cliente trouxe, eu até falei com o cliente Mas, ele vem com essa proteção aqui Ele vem com essa proteção, ele encaixa aqui Esse farol de milha pessoal, é para que ele serve no escorte A linha Ford aí E alguns caminhonetes também Ele tem esse suporte aqui, no lugar de parafusar Na frente lá na caminhonete Aqui eu vou estar fazendo No caso aqui, não vai ficar com essa proteção Porque na hora de colocar ele aqui, ele não tem o suporte embaixo para pegar Então eu vou pegar essas abinhas aqui, a lateral aqui Virar para o lado Colocar ele de dentro para fora E colocar dois parafusos aqui Do lado de cá e do lado de lá Depois eu só vim com um sprayzinho preto ali Para não ficar chamando muita atenção No caso aqui, o para-choque preto E os parafusos aí prateados Então pessoal Aqui é do aterramento dele Pessoal Para você que for fazer a instalação você em casa aí O que você faz Nesse caso, esse modelo aqui Ele já vem com Ele já vem com esse parafusinho aqui Para você colocar a lâmpada Aqui encaixar E ele Aperta aqui para segurar a lâmpada Aí, no caso, você já pode vir com esse Com esse terminal aqui E já puxar o negativo Pessoal O negativo De preferência Vocês colocam direto já No chassi do carro aí Ou na lataria dele Em alguma parte aí do motor Ou na lataria Aqui esse Eu vou puxar Como o ponto de aterramento mais perto que tem É esse fio aqui Já sai aqui da lata Só desencapei ele um pouco aqui E já coloco aqui Nesse fio mais grosso Desse do lado de cá Eu vou puxar Está colocando o terminal também na ponta do fio Para ficar certinho Lixar aqui E Colocar com esse parafuso É Pessoal Aqui Como que eu estou fazendo a ligação Essa ligação aqui Eu estou fazendo ela No caso Os aterramentos Pegando aqui na frente Não ver aquele chicote Com negativo e positivo Eu já estou puxando aqui Direto da parte aqui Da frente do motor E Esse positivo É No caso O único Que está vindo lá de dentro Da chave É esse positivo Lembrando pessoal Que Você pode estar Está fazendo o que É Puxando dois positivo No caso Se você for É Trazer um positivo Só para ligar os dois Aí você Faz igual eu fiz aqui Coloca um fio mais grosso Você pode estar colocando Aí um fio de É Dois e meio Aí A quatro milímetros Dois e meio aqui É Já está bom No caso Mas se você quiser Colocar o de O O de quatro milímetros Também é É sério É Outra coisa Ele vai vir aqui Ligar aqui Ó Vim de lado A alimentação da chave Ligar aqui nesse Eu vou Vou desencapar ele Vou dobrar aqui Dobre ele aqui Vou colocar ele aqui Dentro aqui Ó Prensar ele Isolar E O fio Continua É Pra vir pra esse positivo Aqui do outro Beleza pessoal Nesse caso aqui É igual eu falei Eu estou usando um fio só É Aqui Você é bom Colocar Um fusivo Aqui eu coloquei Um Porta fusivo E um fusivo De 15 amperes Você não precisa Estar colocando É mais que isso Pode ser um fusivo De 15 amperes Beleza pessoal Aqui dentro Aqui pessoal Eu preferi Colocar essa chave Com uma chave bem Uma chave grande Aí É É dois motivos Ela tem No caso essa chave Ela tem lugar pra ligar Mais algum outro acessório Aqui Que pode também Ser usado ao mesmo tempo Quando os milha Estiverem ligados E outra Essa daqui Aguenta até 16 amperes Deixa eu ver Se tem como Estar focando Pra vocês aqui Deixa eu ver aqui Olha lá Aqui 16 amperes 16 amperes Apesar do fusivo Ser 15 Lá na frente Mas não tem problema Mas é bom A chave ser mais Ser sempre mais É Forte um pouco De que o fusivo Então o fusivo De 15 lá Tá Tá legal Aqui pessoal É Terminal aqui Ó Você emenda certinho Aqui Prensa ele certinho Usola bem Alimentação Aqui tá escuro Que eu esqueci De Tá acendendo A A A lanterna Do celular Aqui pessoal Ó Aqui é o Monza Nesse caso Aqui é o Monza É Qualquer outro carro Que você for fazer Esse tipo de ligação Você vem No Embaixo aqui E liga O que vai alimentar Esse botão Um fio que vem Direto da bateria Para a caixa Para a caixa de fusivo Aqui do No caso do carro Tem um fio grosso Um fio mais ou menos De uns 6mm Você pode puxar ele Puxar ele daqui Aí eu puxei Dali Dali eu joguei Aqui pro Joguei aqui pro botão Aí no caso É Ele chega A alimentação Aqui em cima E aperta Para baixo Aqui Passa Vai para os milhas Lá Beleza aí pessoal Se no caso Pessoal Você for colocar Uma lâmpada Uma lâmpada Mais forte Ou Você for ligar O farol O milha Quando você for ligar O farol Mesmo que o O farol baixo Ele já tem um relé Para Para estar ligando ele Mas é bom Depois da Da ligação Que você fazer Do farol Você Mesmo assim Colocar um relé E um fusivo É Para os milha Beleza Porque se O relé Que já está instalado É só para os farol Você colocando mais Duas lâmpadas Vai Sobrecarregar O O chicote aí E é perigoso Está queimando o fusivo Ou também Está derretendo os fios Esquentando o fio Beleza aí pessoal Então Aqui eu estou explicando Para vocês Um pouco aí Da ligação Que eu estou fazendo Qualquer dúvida Deixa no comentário Pessoal Peço para vocês Para se inscrever No canal E ajudar o canal Estou chegando aí Nos 500 inscritos E peço a força De vocês Beleza pessoal Valeu Obrigado E até mais Obrigado 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 Obrigado